Agradecemos as autoridades aqui presentes que vieram prestigiar este momento na história da Caixa. Agora assistiremos o vídeo institucional alusivo aos 162 anos da Caixa Econômica Federal. A Caixa está fazendo 162 anos. E agora, junto com os brasileiros e brasileiras, vai escrever um novo capítulo dessa história. Novos tempos, febem novas ideias, novas oportunidades. Para novos hábitos, novas tecnologias. Para novas distâncias, nova proximidade. Para novos desafios, novas superações. Para novos lares, novas conquistas. Para novos públicos, novas possibilidades. Para novas inspirações, novos incentivos. Para novos negócios, novos sorrisos. Para novas esperanças, novas formas de seguir em frente. E para novos ciclos, novos princípios. Caixa 162 anos. Uma nova Caixa para um novo Brasil. A bela história da Caixa é sedimentada na missão de ser mais do que um banco. Uma instituição indutora do crescimento econômico, do desenvolvimento sustentável e da inclusão social no Brasil. Estamos e estaremos cada vez mais onde o povo brasileiro precisar. Seja por meio de nossas agências, nossos correspondentes bancários, lotéricas, agências caminhão, agências barco, agências digitais, caixas culturais. E à frente dessa extraordinária empresa, está agora a empregada Maria Rita Serrano. Nomeada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a presidenta Maria Rita Serrano possui uma trajetória de 33 anos de serviço na Caixa. E em diversos postos de representatividade de seus colegas. Natural de Santo André, São Paulo. É graduada em estudos sociais e em história. Mestre em administração. Autora dos livros Caixa, Banco dos Brasileiros e Rompendo Barreiras. Construiu sua história pessoal com protagonismo em espaços de liderança. Ocupados majoritariamente por homens. E foi a voz dos empregados em diversas iniciativas de valorização e reconhecimento do corpo funcional. E proteção da função e do patrimônio público da Caixa. Rita Serrano foi eleita pelos pares por três vezes consecutivos. Conselheira de administração da Caixa, tendo obtido 91% dos votos válidos. Será a quarta mulher à frente da presidência da Caixa, sendo a segunda empregada. Empregada de carreira. Senhoras e senhores, na sequência dos atos protocolares dessa solenidade, procederemos à leitura do termo de posse e exercício. Aos 12 dias do mês de janeiro do ano de 2023, no Teatro da Caixa Cultural em Brasília, Distrito Federal, o senhor Fernando Haddad, ministro de Estado da Fazenda, dá posse à senhora Maria Rita Serrano, para exercer o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal, para a qual foi nomeada por decreto do presidente da República, datado de 9 de janeiro do ano de 2023, publicado no Diário Oficial da União, na mesma data. Declarada empossada e no exercício do cargo, é lavrado o presente termo de posse e exercício, por Annelise Ragone de Matos, secretária-geral, e assinado pelo senhor ministro de Estado da Fazenda e pela presidente, hora empossada. Obrigada. Obrigada. Convidamos o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para realizarem, neste momento, a entrega à nova presidenta, Maria Rita Serrano, dos símbolos da representatividade institucional da Caixa. Neste momento, o presidente da República colocará na presidente Maria Rita Serrano o crachá institucional. O crachá é a identificação funcional do empregado, utilizado em todos os ambientes da Caixa e especialmente no atendimento à sociedade. Agora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregará à presidenta o PIN em formato de X, elemento símbolo da Caixa, que é usado na roupa ao lado esquerdo, como distintivo da representação institucional em ambientes externos. Ouviremos agora o pronunciamento do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boa noite, presidente Lula, Janja, parabéns, Maria Rita Serrano, a toda a comunidade da Caixa Econômica Federal. Eu tive o privilégio de, por várias vezes, ter que interagir com a Caixa Econômica Federal e vi o empenho dessa instituição em dar aos brasileiros os melhores serviços bancários possíveis para que eles pudessem realizar grandes sonhos. Eu, na qualidade de ministro da Educação, acompanhei o trabalho da Caixa Econômica Federal, concedendo financiamento estudantil para milhões de estudantes brasileiros que, por meio do FIES, conseguiram o seu diploma, mesmo que advindos de famílias de baixa renda. E, como prefeito de São Paulo, pude celebrar inúmeros convênios da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal para prover as famílias brasileiras de casa própria, sobretudo quando, nos bons tempos, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma nós pudemos oferecer subsídios para que as famílias pudessem, as famílias de baixa renda pudessem ter acesso à moradia digna e, perto de centros urbanos, permitissem a elas acesso aos serviços públicos de qualidade. Estou aqui na presença de vários ministros de Estado e, certamente, têm suas histórias para contar. Na qualidade de secretários, de ministros, de governadores, estou aqui diante do Wellington Dias, que vinha a Brasília com tanta frequência explorar as oportunidades que o governo federal oferecia a governadores e prefeitos de todo o país, sem distinção de ideologia, de religião, de nada, atendimento republicano que o presidente Lula sempre deu. É muito emocionante ver o país voltar a ser governado pelo Lula, me perdoe a falta de cerimônia, mas é uma coisa muito tocante, e ver a Caixa voltar às mãos dos trabalhadores comprometidos com o sonho de um Brasil mais fraterno e solidário. Reita, eu queria concluir dizendo que você vai ter um grande parceiro no Ministério da Fazenda, uma pessoa que respeita muito essa instituição, que é testemunha de quanto essa instituição se esforça para cumprir os princípios mais caros a todos nós da Constituição Federal, encontre no Ministério da Fazenda uma equipe muito dedicada a realizar os propósitos da Caixa Econômica Federal e de estabelecer parcerias para o bem do povo brasileiro. Obrigado, boa noite. Convidamos agora para as suas palavras a nova presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano. Boa noite. Boa noite a todos. Quero aqui fazer uma menção especial à Janja Lula da Silva. Obrigada pela presença, pelo apoio, pelo seu trabalho. excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e todos os ministros de Estado presentes, parlamentares, representantes do Poder Judiciário, representantes de instituições financeiras, de empresas estatais, entidades representativas de trabalhadores e empregados da Caixa, meus companheiros de jornada, confederações, federações, associações, sindicatos, colegas da Caixa, colegas da Caixa, colegas da Ativa, aposentados, cedidos. E eu quero fazer aqui uma menção especial aos ex-presidentes da Caixa que aqui estão, porque hoje a Caixa faz 162 anos e a construção desta história se deu por diversas mãos, milhares de mãos ao longo desses anos. Estão aqui conosco hoje a ex-presidente da Caixa, Maria Fernanda, Miriam Belchior, Nelson Antônio, Gilberto Occhi e Joaquim Lima. Como disse, hoje a Caixa faz 162 anos. Ah, esqueci, cumprimentar minha família maravilhosa, que se não fossem eles eu não estaria aqui, porque eu tive que pedir permissão em casa para assumir essa tarefa. Neste dia histórico, quando a Caixa completa 162 anos, imagine a honra e a felicidade que sinto, com 33 anos de carreira, defendendo ardorosamente esta instituição, ser convidada a presidi-la. De família humilde, trabalhadora, mulher, ativista social e sindical, representante eleita dos empregados, essa façanha só é possível em um governo ousado, comprometido com a democracia, a igualdade e a justiça social. Agradeço profundamente, presidente Lula, pela oportunidade, pela confiança e apoio. Sei que minha missão não será fácil, mas o desafio de modernizar o banco para ampliar sua atuação no sistema financeiro e na melhoria de vida da população é auspicioso. Essa celebração me trouxe à memória uma frase que marcou a minha infância. Eu sou moradora do ABC paulista, nasci lá, e na minha infância eu ouvi essa frase repetitivamente por um líder metalúrgico do ABC que, ousado, enfrentava a repressão do regime militar e veio a ser presidente da República pela terceira vez. Esse líder sindical dizia, e diz até hoje, os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Nós vivemos um longo inverno neste país nos últimos anos. Muitos ainda querem o tempo ruim, mas, felizmente, o sol voltou a brilhar mais uma vez. Presidente, nós estamos juntos. A Caixa é uma instituição importante, com destaque para a gestão de políticas públicas. Falar de sua constituição é descrever um processo inovador. O banco nasceu mexendo com o sonho dos brasileiros, o sonho de ser livre, com a poupança para a compra da alforria pelos escravizados, o desejo de um futuro melhor para os filhos, com a poupança aberta pelos pais, a esperança do enriquecimento rápido com as loterias, a vontade de ter uma conta bancária com a conta Caixa Fácil, o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida. Enfim, o sonho da melhoria de vida, da ascensão social, de um futuro melhor e da conquista da dignidade. A instituição sobreviveu aos governos liberais da década de 90, que privatizaram praticamente todos os bancos estaduais e outras empresas públicas, e se consolidou como a maior gerenciadora de programas sociais do país a partir do governo Lula, em 2003. Em 2020, quando tramitaram o processo para privatizar as principais operações comerciais da Caixa, surgiu a pandemia pela Covid-19. E, mais uma vez, a instituição foi desafiada. Os empregados da Caixa atenderam, em tempo recorde, metade da população brasileira. Isso significa que oito entre dez adultos passaram pelo banco para receber benefícios emergenciais criados para minimizar os efeitos da crise econômica, social, sanitária que abateu o país. Exemplo de resiliência, a Caixa resistiu novamente ao desmantelamento do patrimônio público e à avassaladora política de assédio e medo, patrocinada pela gestão do último governo, através de seus representantes na direção do banco. E nós podemos dizer que, se hoje o Estado conta com o banco público do porte da Caixa, é porque, ao longo dessa história, os empregados, entidades e movimentos organizados presentes aqui empunharam a bandeira da defesa e de manutenção do banco público frente às iniciativas de privatização. Não por mera coincidência, a superação dos períodos mais críticos da Caixa e do país se deu com ascensão ao poder do presidente Lula, que sempre pautou sua atuação no compromisso de valorizar o que é público para todos. Planejar uma nova Caixa para o novo Brasil requer que reflitamos também sobre o papel dos bancos na economia. Segundo o professor Ladislau Dobo, o sistema financeiro não deve ser um fim, mas um meio de facilitar as atividades socialmente úteis, levando ao desenvolvimento social e econômico das nações. A intermediação financeira deve servir à economia para a alavancagem da produção, dos serviços, dos empregos e da melhoria de vida da população. O papel do Estado nesse cenário central, inclusive na dimensão mundial da crise, na administração de políticas nacionais eficazes e na supervisão dos mercados financeiros. Para cumprir essa função, a atuação dos bancos públicos, ministro, você sabe bem, é fundamental. E os investimentos estatais também podem ser fatores de estabilização econômica do nível de emprego e da renda, na medida em que, por não obedecerem apenas a lógica de mercado, asseguram o mínimo de expansão da demanda agregada, atuando como instrumento de políticas anticíclicas. O presidente Lula afirmou no seu discurso de posse que agora é a hora de voltar a cuidar do Brasil e do povo brasileiro. A nova Caixa nasce com esse espírito e compromisso com a reconstrução do país e a melhoria da qualidade de vida da população. Para isso, vamos reorganizar o banco para cumprir com excelência o gerenciamento dos programas de transferência de renda do governo e do Minha Casa Minha Vida. Ampliar a parceria com estados e municípios para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Promover a inclusão bancária da população. Avançar em tecnologia para oferecer melhores serviços e atendimento aos clientes. Buscar a rentabilidade do negócio com equilíbrio entre as operações comerciais e as ações de inclusão. Investir em projetos culturais. Já quero anunciar aqui que hoje esse teatro vai estar inaugurando a exposição dos anos de mulheres que vai percorrer todas as caixas culturais. Esse projeto cultural estava parado. Por fim, atuar em temas relacionados às questões sobre sustentabilidade, humanização das relações de trabalho tão importantes hoje no banco. E eu afirmei para os meus colegas hoje de manhã, porque fizemos também um evento, que a gestão pelo medo na caixa acabou. Aplausos Ai, ai, ai. Vocês têm que deixar o termino, né? Aqui está o povo, o termino, 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 Portanto, presidente, ministros parlamentares, povo brasileiro, os empregados da Caixa já provaram ao longo da história que não fogem à luta. É tempo de alegria, de reconstrução, de futuro. Juntos e unidos, olhando para a frente, é o que vamos fazer aqui no banco e contribuir para o novo Brasil, presidente Lula. Obrigada. 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 Encerramos esta cerimônia informando que, em instantes, a presidenta Maria Rita Serrano receberá os cumprimentos aqui no palco. Uma boa noite. Obrigada. 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 pelo companheiro da igreja, que é o chefe do cerimonial, e ele perguntou se eu ia falar e eu disse que eu não precisava falar, porque nós temos que compreender que hoje a festa é da companheira Maria Rita. Não só porque ela foi eleita presidenta da Caixa Econômica, mas porque ela tem uma história de 33 anos na Caixa, em dedicação, e trouxe a sua família para prestigiar a sua ascensão dentro da Caixa Econômica ao posto mais importante da Caixa Econômica Federal. Portanto, eu acho, querida, que hoje é o teu dia de glória, é o teu dia mais importante, e nós viemos aqui para comemorar com você. Você foi escolhida porque você tem uma história, você foi escolhida porque muita gente me deu referência de você, a começar de uma companheira sua chamada Maria Fernanda, ou seja, e eu só espero, Maria Rita, que você dedique a Caixa Econômica Federal na presidência aquilo que você dedicou como funcionária, aquilo que você dedicou como militante sindical, como militante político e como militante social. Eu tenho certeza que nós vamos viver um novo período nesse país. Eu acho que o Brasil cansou de muita tristeza, o Brasil cansou de muito ódio, de muita raiva, o Brasil cansou de muitas ofensas, e eu acho que o Brasil conquistou o direito de voltar a sorrir, o direito de acreditar na felicidade, o direito da gente voltar a nos tratar de forma mais humanista, mais fraterna, mais democrática. Porque é isso, é isso que é o Brasil. O Brasil é isso, o Brasil é alegria, o Brasil é música, o Brasil é samba, o Brasil é futebol, o Brasil é carnaval, o Brasil é cultura, o Brasil é essa miscigenação extraordinária de índios, negros e europeus que deu essa raça extraordinária chamada de povo brasileiro. E você faz parte disso, querido, você mesmo sendo galega, sabe, com essa cara de europeia, você é uma companheira que tem um valor imenso dentro da Caixa. Eu sempre acho que, eu não conhecia a Caixa como, eu não tratava vocês como bancários. Eu quando comecei a militar no sindicato, quem trabalhava na Caixa era economiário. Era assim que eu conhecia, o Hélito foi economiário lá no estado do Piauí. Então, eu acho que a Caixa tem um papel extraordinário nesse país. Eu pude sentir isso mais de perto quando a gente instituiu o Minha Casa Minha Vida. Eu pude saber a força da Caixa Econômica Federal em ajudar a financiar a casa para as pessoas que menos podiam ter as coisas nesse país. E hoje, Omílio, eu acabei de fazer uma reunião com o ministro da cidade, acabei de fazer uma reunião com o ministro do transporte, acabei de fazer uma reunião com o ministro do desenvolvimento, sabe, regional. E posso te dizer o seguinte, se prepare, porque ainda esse mês a gente vai ter muita coisa para inaugurar nesse país. A gente vai ter muita casa que começou ainda no governo da Dilma. A gente vai ter casa para inaugurar este mês ainda, que começou a ser feita pela companheira Dilma, ficou paralisada e vai continuar. E nós temos milhares de casas para inaugurar, todas começadas no governo da companheira Dilma Rousseff. Da mesma forma que muitas obras e muitas obras de infraestrutura também começaram no governo do PT, nós vamos voltar a inaugurar. Nós começamos, deixamos aí pensando o que os outros iam fazer, os outros não fizeram, nós votamos e vamos inaugurar aquilo que nós mesmos começamos a fazer. Eu estou convencido que a Caixa vai voltar a crescer, estou convencido que a bancarização do povo pobre desse país vai aumentar muito, estou convencido que a gente vai voltar a gerar emprego, estou convencido que a gente vai melhorar a massa salarial. E você viu, Maria Rita, o que é trabalhador feliz. Você viu como é que você foi aplaudida aqui pelos funcionários da Caixa, que estão felizes com a sua acessão à presidência da Caixa Econômica Federal. Nós votamos a governar esse país porque nós temos uma missão. Nós temos uma missão. A gente tem vários compromissos, mas o mais importante é que a gente vai ter que fazer muitos investimentos, muita dedicação no chamado, na chamada educação brasileira e dentro da educação o ensino fundamental. Nós precisamos que as nossas crianças que estejam no ensino, sabe, na quinta, na quarta, na sexta série, aprendam a ler de verdade, aprendam a fazer suas continhas direitinho, porque se ele não aprender na primeira infância, ele vai ter mais dificuldade quando for adulto ou quando estiver na universidade. Nós vamos ter que investir muito na saúde porque nós vamos garantir que as pessoas mais pobres tenham o direito aos chamados especialistas, porque muitas vezes as pessoas mais pobres vão no médico, vão numa UPA, vão numa unidade de saúde em qualquer município pobre. Quando o médico dá recente ou faz o diagnóstico e constata que precisa procurar um cardiologista, um oftalmologista, um especialista, um otorrino, ou seja, essa pessoa não tem. Às vezes fica 10 meses, 11 meses, 2 anos sem conseguir fazer um exame, sem conseguir o tal do especialista. E nós vamos fazer com que esse tal desse especialista se transforme em uma coisa fácil de acesso ao povo trabalhador, ao povo pobre desse país. E a terceira coisa que nós vamos fazer é tentar acabar com a fome outra vez nesse país. Nós, 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 eu quando, eu quando saí da Polícia Federal, eu a primeira coisa que eu fiz foi ir a Roma, conversar com o Papa Francisco e depois de Roma nós fomos a Genebra conversar com o Conselho Mundial das Igrejas, porque eu queria começar uma campanha mundial contra a desigualdade. Não é possível que, em pleno século XXI, em que a gente detém toda a tecnologia, todos os avanços genéticos que o mundo pôde avançar para produzir alimentos para todo mundo e você ainda tenha 900 milhões de pessoas indo dormir com fome toda noite. Não é possível que a gente mora num país que é o maior produtor de proteína animal do planeta Terra e a gente é obrigado a ver na televisão uma pessoa catando o osso na filha de um açougue. Ou seja, isso não é falta de produção, isso não é falta de outra coisa, a não ser falta de vergonha na cara das pessoas que governam esse país e que não têm nenhum sentimento. Para muitos governantes nesse país, essas pessoas são apenas resultados de pesquisa, essas pessoas são números. Para nós, essas pessoas não são números. Para nós, essas pessoas são seres humanos, como nós, que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos. Então, somos nós que conquistamos o direito de trabalhar, que conquistamos o direito de tomar café de manhã, almoçar jantar, que conquistamos o direito de sermos tratados com civilidade e de sermos cidadãos que temos que estender a mão. Hoje eu dizia, dado em uma reunião, junto com os companheiros da imprensa, de que a gente vai construir uma narrativa diferente nesse país. Uma narrativa diferente, porque tudo que a gente faz é gasto. Tudo. Se eu compro comida, é gasto. Se eu coloco dinheiro para dar comida para o pobre, é gasto. Se eu vou fazer o Bolsa Família, é gasto. Se eu coloco dinheiro na saúde, é gasto. Se eu coloco dinheiro em qualquer coisa, é gasto. Na educação, é gasto. A única coisa que não é tratada como gasto nesse país é o dinheiro que a gente paga de juros para o sistema financeiro. Esse, eles não tratam como gasto. Possivelmente, eles tratam como investimento. Então, nós precisamos mudar a narrativa, Almiria. Daqui para frente, tudo que a gente fizer é investimento. Tudo. Até aumentar salário é investimento. Por que é gasto? E a gente faz um aumento do salário naquilo que é mais elementar. Às vezes é 5%. Às vezes é 8%. Os caras da Eletrobras, ela foi privatizada. Ela foi privatizada porque a empresa pública não dá certo. Então, é preciso privatizar. Os caras da Eletrobras, que ganhavam 600 mil reais, 60 mil reais por mês, passaram a ganhar mais de 360 mil reais de salário. E vou dizer para vocês, o Conselho da Eletrobras, Haddad, paga 200 mil reais por mês para o cara ir uma vez numa reunião. Enquanto isso, a gente não pode dar aumento de salário mínimo de 3%, porque é gasto. Não está certo. Não é possível. E nós vamos ter que construir uma outra narrativa nesse país. Tudo que a gente fizer para melhorar a vida do nosso povo tem que ser tratado como investimento. E é para isso que eu me dispus a enfrentar esse genocida, ganhar as eleições para que a gente mude outra vez a história do Brasil. E eu tenho certeza, companheira Maria Rita, que nós vamos contar com a Caixa Econômica outra vez. Vamos contar com o seu apoio, com a solidariedade dos funcionários da Caixa Econômica, para que a Caixa Econômica volte a ser um banco muito mais forte. Um banco que empreste dinheiro muito mais barato, com juros muito mais barato, sem perder dinheiro, porque é o banco para dar um lucro para poder continuar sobrevivendo. E eu tenho certeza que você saberá conduzir essa casa com a maior capacidade que te permitiu chegar a 33 anos de trabalho na Caixa Econômica. Parabéns, querida, a você. Que Deus te abençoe. Que você tenha toda a sorte do mundo na presidência da Caixa, como você teve na sua vida o tempo inteiro. Parabéns a seus familiares e parabéns a todos os economiários. continuem assim, porque o Brasil precisa de bancos públicos. Um beijo no coração. Registramos a presença do ex-presidente da Caixa, Sérgio Cutolo, e está encerrada essa cerimônia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.